Com os novos modelos Creed e Dunster, a Renault mostra que está forte no mercado automotivo brasileiro e brigando pelo consumidor. Vejam! Porta de entrada da Renault no mercado brasileiro, o novo Creed está totalmente renovado e ajudando a marca a se consolidar nessa faixa do segmento de compactos. Um dos pontos principais do sucesso do Renault Creed, entre os consumidores brasileiros, não é mais o preço, que atraiu tanta gente quando do lançamento do modelo. Agora, o destaque é a sua economia. A Renault acertou a mão e colocou o Creed com um motor que traz tecnologias que colaboram para o bom desempenho em uma economia que chama a atenção e agrada o consumidor. O Renault Creed é chamado de SUV dos compactos, mas eu não gosto dessa denominação e prefiro afirmar que ele é um compacto de entrada que ganhou o seu espaço e está fazendo bonito. O modelo vem com um motor 1.0 de 3 cilindros e 12 válvulas, que entrega 71 cavalos de potência e 10 kgfm de torque. Os dados da montadora confirmam as informações do baixo consumo e nós tivemos uma breve prova na prática. O modelo faz 10,8 km com 1 litro com etanol e 15,3 km com 1 litro com gasolina no circuito urbano. Isso são dados oficiais da montadora. Lembrando que o Creed vem com o sistema Start-Stop, que ajuda no menor consumo de combustível e em menor emissão de CO2. E falando em tecnologia, também é bom lembrar que o Renault Creed vem com controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa e monitoramento de pressão de pneus e vários outros itens. Em design, destaque para nova grade frontal, lanternas com assinaturas em LED e rodas de liga leve diamantadas de 14 polegadas. O interior do modelo foi totalmente renovado, com novo acabamento, painel de instrumento com mostradores em LED e um bom espaço e conforto. Pesando apenas 818 kgfm e com porta-malas com capacidade para 290 litros, o Renault Creed tem direção elétrica, câmbio manual de 5 marchas e tração dianteira. Assim como o Creed vem agradando o consumidor brasileiro, o Renault Duster também dá a sua parcela de contribuição para o bom posicionamento da marca no mercado. O modelo possui duas opções de motores. O turbo TCE 1.3 Flex, que entrega 170 cv de potência com 27,5 kgfm e o motor 1.6, que possui 16 válvulas e gera 126 cv de potência e um torque de 16,2 kgfm. A nova motorização turbo flex que a Renault está trazendo no novo Duster agradou ainda mais o consumidor, que encontra no veículo uma resposta mais forte quando precisa do carro. O propulsor 1.3 turbo é o mesmo que equipa o modelo Captor e entrega 162 cv quando abastecido com gasolina e 170 cv quando abastecido com etanol. O torque de 27,5 kgfm é considerado o maior da categoria e realmente faz a diferença nas arrancadas do veículo, que tem câmbio do tipo CVT simulando 8 marchas. Em termos de design, o novo Renault Duster ganhou algumas agradáveis modificações que deixam o carro mais robusto e destacado com uma altura do solo de 237 mm. Em segurança, destaque para o sistema de controle eletrônico de estabilidade e o assistente de partida em rampa. O multimídia do Duster tem tela de 8 polegadas, sensível ao toque e espelhamento de smartphone Android Auto e Apple CarPlay wireless sem precisar de cabos. E é possível ver até 4 câmeras para fazer balizas. Já o porta-malas tem capacidade para 475 litros e os bancos bipartidos traseiros podem ser rebatidos para ganhar ainda mais espaço interno. E aí E aí E aí E aí E aí E aí